Túlio, qual é o segmento que tá mais na moda hoje? É o segmento fitness e alimentação saudável? É o segmento de dancinhas? É o segmento de habilidades especiais? Alguma habilidade que você sabe fazer? Um exemplo, um mágico, um... enfim. Ou outro tipo, algo que mexe mais com emoção? Né? Com sentimentos? O que que tá na moda mais assim? Todos estão na moda. Todos? É tão grande as redes sociais. Depende muito do repertório que você tem. Às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez e acaba não fazendo nada. Né? Tem gente... Isso tem muito nos comentários de pessoas que às vezes viralizam nos vídeos e falam Prometeu nada, entregou tudo. Não sei se já viram esse tipo de comentário. Sim. É de pessoas que realmente foram em um repertório e acabaram aceitando. Aconteceu. Aham. Aconteceu aquele repertório que tava funcionando. Tem muita gente que tenta, tenta, tenta a vida inteira. Tenta, tenta, tenta. Não consegue. De repente, consegue. Eu amo essa pergunta. Porque a gente tá entendendo num ponto de transformação. Até pra você que tá ouvindo, você que tá assistindo. É legal você entender isso. Internet, a gente implica em transformar. As pessoas entram com uma consciência de mudar a vida de um pai, a vida da mãe, de conseguir um trabalho, de conseguir monetizar. Só que elas estão com os olhos focados na necessidade. E quando se trata de internet, os nossos olhos precisam estar no futuro. Porque a gente precisa enxergar que tipo de conteúdo eu tenho que fazer, que tipo de transformação que eu vou gerar naquelas pessoas que estão me assistindo. Quando eu tô com os olhos de necessidade sobre o meu conteúdo, isso trava aquilo que iria destravar o meu futuro. Porque eu me vendo com mais facilidade, eu me corrompo com mais facilidade e eu desisto com mais facilidade também. Entendeu? Olha isso, que visão, cara! Resumindo, bicho. Que visão espetacular! É igual aquele cara, eu vou dar um exemplo, eu vou fazer uma analogia do que ele falou. É aquele cara que fala assim, eu quero ser famoso. Aconteceu isso no Big Brother, né? Não sei se foi o passado, que teve um participante que foi o primeiro a sair, inclusive, que o sonho dele era ser famoso. Fama é consequência, entendeu? Então você é famoso porque por algo que você fez, chamou muita atenção, foi uma habilidade especial, específica, junto com a sua característica, enfim. E isso te trouxe a fama, né? Seja um cantor que faz música, seja um palhá, um cara de stand-up, um apresentador. Agora, se você for fazer conteúdo falando, eu preciso ficar famoso, eu preciso ficar famoso, eu preciso ficar famoso, nem sempre vai acontecer, né? Não tem como a gente enxergar o futuro com a mentalidade do presente. A mentalidade do presente dele tá querendo que ele fique famoso, é a do futuro tá pedindo, me entregue alguma coisa pra isso. Que tipo de transformação você vai gerar? A prosperidade, ela só é gerada quando a gente transforma a vida de alguém. Seu conteúdo implica no dia a dia de alguém? Faz alguém sorrir? Faz alguém pensar? Distrava a mente de alguém? Faz uma pessoa entender suas emoções? Se não, esquece. Cara, olha o que esse cara tá dizendo, a internet, quem faz, não é pra gente, é pro outro. É pro outro. É pra fora. É pra fora. É pra distante, não é? Olha que inteligente isso, eu nunca havia pensado dessa maneira, cara. Olha que coisa louca. A transformação não é pra nós. Não. Que tá fazendo o conteúdo, é pro próximo. Tem um ditado, um ditado que eu ouvi no momento que eu tava passando por um momento de depressão, e esse coach, pastor, virou pra mim e falou assim, Túlio, você só vai se curar quando você começar a trabalhar pra curar outros. Aí aquilo ali virou uma chave na minha cabeça. Porque nunca se trata só de mim. Sim. Se trata do outro. E se eu estou na internet, eu preciso gerar transformação no outro. Se eu quero que a minha empresa seja bem sucedida, eu preciso gerar emprego. Eu preciso gerar resultado, eu preciso gerar transformação. Então, tudo que se gera transformação e resultado na vida do outro, a gente tem a audiência que a gente sonha. Por isso que os coaches estão ganhando dinheiro. Por isso que tem muita gente posicionada. Porque ele vira pra você e fala, ó, eu vou te ajudar a resolver a dor do coração partido. Do toco que você recebeu, da sua traição. Da traição que você teve. Eu vou te ajudar a entender o porquê que você tá na depressão. Eu vou te ajudar a resolver o problema de ansiedade. Ele resolve problemas que as pessoas não conseguem resolver sozinhas. E isso gera transformação. Aí ele ganha o quê? Audiência. E ele, sendo uma pessoa empreendedora, ele pega essa audiência e converte.